Valdemir, escuta essa pra gente encerrar o Compacta de hoje. Um homem identificado como Tanat. Ele é tailandês. Sabe o que aconteceu com ele? Ele acordou durante a madrugada e foi ao banheiro. Quando ele sentou no vaso sanitário, ele sentiu uma picada nos testículos. Quando levantou, o Valdemir tinha uma cobra piton. Deu uma picada, rapaz. No esquerdo dele, meu amigo, imagine esse... Esse tailandês, ó, na madrugada, com uma cobra pendurada no ovo. Meu amigo, que situação, hein, rapaz? Ele contou que isso aconteceu por volta das 10 horas da noite, como ele costumava ir ao banheiro. E ele, meio desconfiado, ele disse que antes sempre dava descarga. Podia ser que tivesse alguma coisa. E nesse dia, justamente, aconteceu. Só que ele deu a descarga e a cobra não desceu, Valdemir. Ela subiu e deu uma picada no esquerdo lá do Tanat. Ele, agora, Valdemir, nunca mais vai sentar. Não vai. Ai, ai, depois dessa, o Compacta fica por aqui. Tchau. Tchau.